Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? No vlog de hoje a gente vai juntas fazer faxina na casa de praia. Eu estava sem fazer nada nesse momento, os meninos estavam brincando na varanda, então eu não consigo ficar quieta, né? Aproveitei que os meninos estavam brincando e fui limpar a casa. Eu já tinha limpado os dois quartos, agora que eu lembrei, tô aqui narrando e tô lembrando. Eu não gravei na hora que eu limpei os dois quartos, porque o Luigi tava assistindo desenho um pouquinho no meu celular. Ele já tinha ficado na piscina e a gente tinha chegado da praia, eu não sei se foi desse jeitinho, mas ele tinha chegado, tinha tomado banho, almoçado, não, tinha não, calma, voltando. Ele tinha chegado da praia com a gente, tava bem cansadinho, eu dei um banho e coloquei ele na rede pra assistir um pouquinho. Aí eu não consegui gravar nos quartos por isso, porque ele tava usando meu celular e eu preciso do celular pra gravar, né? Só que nessa hora aí ele tava brincando, como eu já falei. Então eu aproveitei, lá na casa de praia tinha um tripé, que é do meu pai, e eu coloquei meu celular no tripé e comecei a gravar esse vlog, que vai ser um vlog de faxina na casa de praia, tá bom? Eu comecei varrendo, né, essa parte aí que é a sala. Não tem muitos móveis na casa, porque é uma casa de passagem, né? Não é uma casa que meu pai e minha mãe morem mesmo, eles moram em outra cidade, mas a casa é sempre habitada, sempre tem gente lá. Só que não tem muitos móveis, ainda não tem muitos móveis. Tem só esse rack, como você tá podendo ver, né, tem algumas cadeiras na sala. Mas assim, a limpeza é mesmo necessária, porque é pertinho da praia. Então junta muita areia, né? Quando a gente chega na praia, já chega com muita areia. Por isso que tem que tá sempre passando a vassoura, porque junta bastante areia da praia, né? A frente da casa já é areia de praia. Então junta muita areia. Então tava aí varrendo, normal, assim, vai ser uma faxina um pouco rápida, né, bem rápida. A melhor parte pra faxina, eu não gravei, que foi eu limpando os quartos, né? Os quartos estavam, assim, um pouco sujos, porque eles ficam muito fechados, né? Mas eu não gravei nessa hora. Mas quando eu for de novo, eu vou tentar gravar, eu limpando os quartos. E eu também tô pensando em limpar a geladeira quando eu for de novo. E aí eu gravo aqui pro canal também. E limpar os armários da cozinha. Porque eu queria limpar, mas não queria perder a tarde toda, né? Então foi aquela limpeza rápida mesmo. Pra gente depois ir pra piscina. Que os meninos queriam ir pra piscina. E eu tenho que olhar o Luigi, que é o pequenininho. Mas aí era muita areia, como eu falei, né? Então eu tirei essa areia toda. Parei um pouquinho pra falar com a pretinha. Tirei essa areia toda. Como eu falei, não tem muitos móveis, então não tem tanta sujeira. É mesmo essa limpeza geral do chão. Eu varri todo o chão da sala. Depois fui pra cozinha. Essa parte aí já é a parte da pia. Não dá pra ver a pia, mas é a parte onde tem a pia e perto dessa bacia. Então eu passei um pouquinho a vassoura nas paredes. Pra tirar algum sujo que tenha. E varrei tudo, né? Ficou bem limpinho a casa. Essa casa é bem boa de limpar. É bem espaçosa. Eu gosto muito de limpar. Não é porque... Como é que eu posso dizer? Não é uma obrigação pra mim limpar. Eu tenho prazer em limpar as coisas. Eu gosto de varrer, de passar pano, de lavar a louça. Então, já falei aqui no canal algumas vezes, né? Que eu gosto bastante de fazer isso. Então eu faço com alegria. Faço com prazer mesmo. E a gente vê a necessidade, né? Quando a gente... A gente tá ali naquele local, a gente também tem que limpar, né? Não só usar, mas limpar. Não é porque eu não tô na minha casa que eu vou ver uma coisa que tá precisando ser varrida e eu não vou varrer. E o Luiz já tá se preparando pra ir pra piscina. A Belinha vestiu a roupinha dele e colocou protetor solar nele. Eu tava preparando ele enquanto eu tava tentando de limpar a casa. Nessa hora, minha mãe tinha ido na praia com as duas irmãs que estavam lá. E eu aproveitei pra lavar as louças também. Porque quando elas chegassem, elas iam fazer o almoço, né? Eu não fiz almoço nesse dia. Tem uma irmã lá, irmã Socorro, que ela faz muita comida gostosa. Então eu fiz esse favor, né? Fiz essa graça. Lavei as louças pra que quando elas chegassem, as louças já estivessem limpas, a pia estivesse vazia. Pra ela poder cozinhar. Eu não gravei ela cozinhando, fiquei meio sem jeito. Mas foi um peixe muito gostoso. Olha aí, Lidia, vem pra nadar. Vem cá, bichinha. Petinha, vem cá, anda. Soltar ela, vai ser ela nada, bô? Na pontinha. Soltar nada. Soltar ela aqui, ela já vai apontar e subir. Vai, deixa ela nadar, deixa. Pois tire ela, tire. Não quer nadar sozinho, não, pode não. Tire, tire. Ela quer sair, tire. É o Lidia, é? Gente, o que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí, o que é? Lidia, Lidia. O que que tá acontecendo aí, Lidia? Tá onde? Olha aqui, ó. Olha aqui, papai. Olha ali, papai, ó. Tu tá onde, nenenzinho? Vamos pra casa, bora? Vamos assistir. Não? Quer levar a piscina pra casa, quer? Quer levar a piscina pra casa? Quer não? Não dá, né? Tu quer assistir ali? Um, dois, três. Quer não? Vem, filho. Vai assistir, vai. Nenenzinho. Tu foi na praia? Um, dois, três, quatro, oito, cinco. Nadou na praia? Seis, sete, oito, nove, dez. Marcou? Dá tchau, Lidia. Tchau. Aqui, Luiz, daqui, ó. Tchau. Tchau. Pete. Pete. Tchau. 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 Se inscreva no canal Chegamos, meu celular tá descarregando Já tô aqui na lavanderia Vou lavar essas roupas Vou colocar essas roupas na máquina São as roupas sujas que a gente usou lá Eu separei as roupas sujas num saco E as roupas limpas Aqui também tem roupa suja As roupas molhadas Pra lavar também E tô fazendo café Pra tomar café com pão E é isso Eu não comecei esse vlog, né? Porque foi na correria A gente decidiu ir na praia De última hora Não tinha sido planejado A gente foi rapidinho Fomos ontem à noite Já voltamos hoje Hoje já é... Agora já é seis horas A gente voltou porque a gente tem Uns trabalhos pra entregar Amanhã, né? Que é véspera do dia dos namorados E foi isso Se você gostou desse vlog Deixe seu joinha Eu gravei um pouquinho Da viagem Eu não gravei muita coisa Eu não gravei na hora Que a gente tava comendo Porque eu guardei o celular E... Fazer algumas coisas Eu não gravei Mas esses momentos assim Mais alegrados, né? Da viagem Fora a comida, né? Que eu não acabei não gravando Eu gravei, né? Que foi a gente na praia Pra você poder acompanhar um pouquinho Eu sei que aqui no canal Tem muitas amigas Que não têm acesso à praia, né? Muitas amigas que não moram Próximo da praia Que não têm esse acesso Eu tenho amigas aqui também Que nunca foram à praia Então eu gosto de compartilhar com você Porque é uma oportunidade De você estar mais pertinho Eu me sinto assim Quando eu assisto vlogs De pessoas que estão viajando Que estão em outros lugares Então eu gosto de compartilhar com você Pra que você sinta um pouquinho Da nossa alegria E possa se sentir também Com a gente na praia Eu creio que Deus vai realizar Esse sonho na sua vida Eu creio que Deus vai Lhe proporcionar Esse desejo do seu coração Se você tem um desejo De conhecer a praia É muito bom Eu tenho muita vontade De gravar um vlog À noite na praia Só que o meu celular Ele não tem visualização À noite, né? Porque como a praia Fica muito escura Não tem luz, né? Ela é uma praia deserta Não tem como eu gravar À noite Mas quando eu conseguir Uma luz externa, né? Ou um celular Que tem uma luz melhor Um dia eu gravo um vlog À noite Porque eu acho lindo A praia à noite Lá a casa é bem pertinho Da praia Então tem como eu gravar Não é distante Dá pra eu ir andando Só que não tem luz Por isso que eu não gravei Ainda nenhum vlog Na praia à noite Mas aí quem sabe Um dia a gente faz isso, né? Se você gostou do vlog Deixa o seu joinha Não esquece, tá bom? Comenta aqui embaixo Qual parte do vlog Você mais gostou Se você não se inscreveu Ainda no canal Se inscreve aqui embaixo Pra acompanhar mais vlogs A minha água do café Tá esquentando ali Tá fervendo Vou fazer meu café A gente se vê Nos próximos vlogs A palavra-chave Desse vídeo vai ser Hashtag Alegria Comenta aqui embaixo Alegria Se você assistiu Esse vlog até o final Tá bom? Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor E quem tá bronzeado Quem tá bronzeado Dá tchau 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 Vete